O acervo com mais de 20 peças de uso pessoal entre fotografias e documentos da época da escravidão contam um pouco da história de uma das famosas benzedeiras do município que unia a cultura germânica a afro. Filha de escravos aos 92 anos, Nair Lara de Oliveira, mais conhecida como Vó Nair, inaugurou hoje sua primeira exposição no Ateliê Livre Municipal. Ao longo de sua trajetória, Nair ficou famosa por cultivar as tradições germânicas e afro, sem perder o bom humor. Eu sempre pensava em ser mais divulgada, não é por querer me achar grande, é pelo que eu faço e pelo que eu ajudo todo mundo. Então eu sempre queria uma divulgação e agora Deus me deu essas criaturas aí que estão me divulgando, sabe lá onde é que eu não vou parar com essa divulgação, né? Estou muito feliz. A exposição que busca mostrar, para quem ainda não conhece, a história de uma benzedeira que lutou pelos direitos dos escravos falando alemão. Com a história toda que ela tem, no alto dos seus 90 e poucos anos, a ideia dessa personalidade, que sem dúvida já foi bastante homenageada, mas da nossa Pinacoteca, do Ateliê Livre Municipal, marcar a importância dessa mulher, dessa pessoa, na história da cidade e dentro da proposta do Ateliê Livre Municipal, que trabalha com todas as áreas das artes. O preconceito ronda os afrodescendentes. Este cenário não foi diferente para a Vó Nair, que cresceu em Novo Hamburgo, uma cidade predominantemente colonizada por alemães. Para nós considerarmos essa cultura aqui, durante muito tempo foi invisibilizada, né? Então é nesse sentido que a Vó Nair, ela vem com toda essa sua história, somar dentro de uma cidade que, como tu falavas, assim, dessa cultura alemã, e de uma mulher que fala, que foi, enfim, educada por famílias alemãs também, que fala perfeitamente o alemão. A mãe dela, a dona Sara, que então foi escrava em dois irmãos, falava só alemão. Então, assim, essa história, que também já é um outro viés, é o viés da pessoa, então, da etnia negra que fala alemão e que dessa ligação entre essas duas etnias, extremamente forte. Lembrando, então, que o Ateliê Livre fica no quarto andar do Centro Municipal de Cultura, na rua Engenheiro Ignacio Cristiano Plank, número 66, no centro aqui de Novo Hamburgo. A exposição tem entrada franca e está aberta a visitação de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde.